Olá pessoal, aqui é a Patrícia Jacobi, criadora do canal Desenhando a Bíblia. Hoje é um dia muito especial, pois estamos comemorando 5 anos de existência. No dia 19 de agosto de 2019, lancei o primeiro vídeo de boas-vindas. E mal sabia eu que essa jornada seria tão incrível e transformadora. Desde então, temos crescido juntos, compartilhando a Palavra de Deus de uma forma única e visual através de desenhos e animações. Ao longo desses anos, tivemos momentos marcantes. Cada vídeo criado foi uma oportunidade de aprender e ensinar, de me conectar mais profundamente com as Escrituras e ajudar a tornar a Bíblia acessível a mais pessoas. Eu me lembro com carinho dos primeiros comentários e do apoio que vocês, queridos espectadores, deram desde o início. No dia 10 de fevereiro de 2020, pouco antes do canal completar 6 meses, éramos mil inscritos. Foi uma alegria imensa. Sete meses mais tarde, quando o canal tinha um ano e um mês, chegamos à marca dos 10 mil inscritos. Meu coração já não cabia no peito. No dia 17 de março de 2021, o canal chegou à marca dos 50 mil inscritos e não parou por aí. Em menos de três meses, no dia 5 de junho, já éramos 100 mil apaixonados pela Palavra de Deus. Um pouco mais de um ano depois, chegamos à marca de 500 mil inscritos, no dia 3 de setembro de 2022. Hoje, em agosto de 2024, somos quase 900 mil inscritos para a glória de Deus. Esses não são apenas números. São pessoas que querem aprender mais da Palavra do Senhor e desejam ser transformadas pelo seu poder. Produzir cada vídeo é um trabalho de amor e muita dedicação. Eu passo horas pesquisando, escrevendo roteiros, gravando os áudios para o Marcelo editá-los. São horas montando e editando os vídeos para garantir que cada episódio não seja apenas informativo, mas também que toque os corações de vocês. E nada disso, nada mesmo, seria possível sem a graça de Deus e o apoio constante de cada um de vocês. No primeiro ano do canal, foram postados 60 vídeos. No segundo ano, o número se repetiu. No terceiro ano, foram 93 vídeos. No quarto ano, teve uma redução devido ao nascimento da Sarinha e eu postei 44 vídeos. Neste último ano, foram 50 vídeos, somando um total de 307 estudos bíblicos, além dos shorts e podcasts nestes 5 anos de canal. Neste período, foram mais de 30 milhões de visualizações e vezes que a minha voz ecoou a Palavra de Deus, algo que eu jamais poderia imaginar acontecer na minha vida. Eu gostaria de agradecer profundamente aos membros do canal que apoiam financeiramente, assim como as pessoas que enviam pics como forma de contribuição. Com a ajuda de vocês, eu posso comprar mais livros e cursos para melhorar cada vez mais a qualidade do conteúdo apresentado. Obrigada a todos que acompanham, comentam, compartilham e oram por esse projeto. Vocês são a razão pela qual eu continuo e me esforço para melhorar e trazer conteúdos que edificam e inspiram. Que os próximos anos sejam ainda mais frutíferos, cheios de novos projetos e vídeos que continuem a glorificar a Deus e a edificar a igreja. Conto com vocês para seguir nessa caminhada, compartilhando e espalhando a Palavra de Deus de maneira criativa e impactante. Que Deus abençoe vocês e muito obrigada pela companhia nesses 5 anos incríveis de muito aprendizado e crescimento espiritual.